Vai não, tô com medo de cortar não Filma lá nosso improviso também Começa a cantar, depois eu filmo o improviso Fica a chave, é O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a rosa perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Vou dar cristalina Em toda indecência Vem, ó meu bem Não me chore não, eu vou cortar pra você Vem, ó meu bem Não me chore não, eu vou cortar pra você O anjo do céu Que me escolheu Serei o teu corpo O abadinho da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Vou dar cristalina Por toda essência Vem, ó meu bem Não me chore não, eu vou cortar pra você Vem, ó meu bem Não me chore não, eu vou cortar pra você O anjo do céu Vem, ó meu bem Não me chore não, eu vou cortar pra você Serei o teu corpo Não me chore não, eu vou cortar pra você Vem, ó meu bem Não me chore não, eu vou cortar pra você Não me chore não, eu vou cortar pra você Vem, ó meu bem Não me chore não, eu vou cortar pra você Vem, ó meu bem Não me chore não, eu vou cortar pra você